É moçadinha, estamos aqui em Uberaba, em Sacramento, Uberaba não, em Sacramento Vamos começar uma caçadinha, ontem nós fizemos uma caçada top Só que debaixo de chuva, molhou a câmera, deu interferência Hoje eu estou com outra câmera aqui, mas já colocou coleira nos dogs, olha lá Colocou, colocou, colocou coleira nos dogs Agora vamos sortar os treinos, vamos lá Só para dar uma corrida hoje Vamos ver se nós achas hoje, né macho Tem muita ferraça, vamos ver Vamos ver se nós dá conta de matar, porque aqui o lugar é complicado, pouca gente Hoje essa moça do Jesse aqui, eu acho que nós fazia a festa, eu acho Porque cada caçada é uma caçada Mas tem bastante porco para baixo aí, mas olha aí o Peral, mostra para ele macho Olha lá, vocês aí moçadinha, tem essas restinguinha de mate dos dois lados é soja Só que para cercar, né macho, tem que dar uma volta de uns 5, 6 km Então nós não sabemos que lado que eles vão pender Acompanha aí moçada, atropelo da cachorrada E moçada, olha aí moçada, cadelada E moçada, olha aí Olha lá, olha lá, olha a coisa mais linda moçada Os cachorros mais velhos não mijam dentro do carro, tá vendo? Então eu tenho sorte, tem que mijar Oi, 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 oi. Oi, 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 oi 来iu moçada, olha aí Cachorrada bonito, acompanha o tropelo moçada, deixa eu ir pro meu posto lá pra cercar Porque se não, não dá tempo, aí pronto Acompanha aí moçada, o tropelo Cachorrada saiu aqui, rastro contrário, vamos ver se a cachorrada pega pra baixo no meio da soja Cachorrada passou pra baixo, mas não tem raça dele passando na soja não E os cachorros pra cima, papo, o cabanheiro Bora, bora, bora Mete e grita aí moto, acelera a moto aí que eles estão aqui pertinho Bora, que eu, que eu, que eu, que eu Vai, que eu, 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 que eu Que eu, que eu, que eu Que eu, 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 que eu Acelera a moto moto, acelera macho, que eles estão indo Meu pai vai pros cachorros onde tem seu banho de porco, papo Ai ma. O que é o cachorro de trienco? Galera, olha que bonita, olha o que passou ali, olha lá, olha Passou um rosto lá? Parece que sim pai, passou um punha de cachorros pra mim, viu? Aqui ó, 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 aqui ó Tá indo macho, tá indo Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Vambora Ó a moçada pegou lá Viu apareço? Copiei, copiei É moçada, pegou lá ó, agora vamos ver o que que vai arrumar Nós veio tudo pra cá Vamos ver, vamos ver, nós veio cercar, porque só corre pra baixo aqui O porco acho que viu furduns E voltou pra trás Vamos ver Acompanha aí moçada, parece que um já foi pro dente É moçadinho ó, a cachorrada pegou ali ó, tá vendo? Tá limpo na soja Pegou, matou o leitão Olha o leitãozinho aí ó Acho que pegou outro lá pra cima também Acompanha aí moçada Já foi Já foi Parece que dois leitão os cachorros pegou Os porco grande Rastem demais hein Meu Deus do céu Vamos ver o que que nós consegue fazer aí Beleza moçada Positivo, o porco grande passou aqui lá de cima do bambuzeiro O bambuzeiro beirando a soja E desceram Cachorrada tá triando Tá A Nini mais três cachorros triando ó Tá no meio da soja eles estão Fabinho Era quatro leitão Era quatro uma rotina aqui Eu vi esse pegou E os outros três desceram aí pro lado aí ó Acho que os cachorros estão triando Ah, entendeu Mas aqui tem rastos porcão grande Boa, dá pra você chegar aqui Passou os pés de coca aqui ó Você olha, presta atenção no chão Que você vai ver a rastalhada dos grandes Sim Na onde você parou quase cinco aqui Você viu o rastos porco subir e foi pra cana? Não, não Se você ver como é que tá os carreadores de cana aí pra cima Derbal Você não acredita não Parece que passou uns duzentos porcos lá pra cima Tudo picado pra lá e pra cá Que beleza hein Pode se preparar a hora que achar essa porcada Vai desgraçar no mundo afora hein Tem um capinzeiro aqui depois do bambu aqui Às vezes antes do bambu e depois do bambu Às vezes fica porco deitado, entendeu Positivo Ô Fabinho Tô vendo, um porcão, um porcão marrom Olha lá bicho, tá gordo hein O bicudo tá com medo dele, o bicudo faz tempo que tá atrás dele Parece que fez parar, ó Eu não tô vendo mais o porco, parou Dez metros na frente do bicudo Achei subiu a soja lá, nem sempre lá da rua de energia Lá pro lado é o Rodrigo Outro lado Mas vai correndo pra baixo ou pra cima? Vai sair lá naquele ferrado lá, ó A rua de energia não é feita agora É moçada, aí a cachorra tá morrendo Pelo jeito ele parou Tá bom Ah... Mestre que eu fôr, porcão... Cá comenta é eu fôr, porcão Vamo lá, cã m have um barát Cá comenta vai fazer barát Vamo lá, cã sim, peão é um barát O cachorralho está juntando, vai fazendo parar Ele vai entontar lá para o outro lado O bombadão precisa voltar lá, atrás lá E aí galera Olha lá galera Corre lá Aparenta, aparato Já pegou, já pegou, viu? Olha, só vai pra cima e fica olhando, Nelson, ele escorre! Tá pego, tá pego! É, gente! Seja só que é fácil, galera! Olha lá, do outro lado! Tá no mesmo lugar lá, tá no mesmo lugar! Pegou, pegou, gritando, deixa! Fazia tempo terrapego, moço, ele só não tinha gritado! Vai, ô, acelera, você dá compro! Vai, ô, acelera! Vai, ô, acelera! Vai, ô, acelera, acelera! Não tô comendo mais, não! Tá longe, não fez 500 metros! Estradinho da cerca! É, ô, acelera, 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 acelera! De cachorro eu acompanhando! Vocês não escutam nada? Dica, ô, cachorro te apanhando! Passando com o filho do mundo! Tá pegando tudo! Tá lá trecadinho, cachorro! Tá pegando tudo! Eu matou o puto! É, moça! É, moça! Olha o Yuri, velho! Fica lá, Ed! Acompanha o Yuri! Cuidado não, eu tava vivo aí! Vai, Yuri! Tá sentado mesmo, cachorro! E aí, irmão, você tá pegando vaca aí? Não! Não tem vaca, não, é? Nossa! Tô no ar, tá aqui! Agora que eu vi as vacas pontando aí, né? Tô vendo que tem um motoqueiro aqui! Vou dar a voz pra lá no Rodrigo, que eu entro lá na fonte! Vai, cara! Beleza! Beleza no dedo, hein? É, moça! Cachorrada! Não tem boca! Tem faca aí, Yuri! Terceira! Semantificado! Cr temple! Meçaomatizando! Que luta! Eita! Si comenta aqui! Olha lá galera Que cachorra da top Correu de novo Correu de novo Correu de novo Correu de novo Acabou Pô meu deus Sai o cachorro da doida é moçada o choc agora vamos lá o choc o choc o choc